Bom dia, aqui nós estamos no Bambuzão A caminho da Praia do Porte Estamos no aeroporto de Salvador Agora estamos a caminho da Praia do Porte Quanto tempo que é, motorista, daqui até a Praia do Porte? Mais ou menos uma hora Quanto tempo que é daqui até a Praia? Mais ou menos uma hora Uma hora? Mais ou menos Olha, a gente está fazendo um dia lindo de chuva Maravilhoso dia Detalhe, quando eu estava sobrevoando aqui, acho que umas duas cidades para trás aqui Está um sol estralando, mas aqui, chuva Talmou em São Paulo, deve estar fazendo sol Acho que a região foi em Paiva, que estava vendo a mesa É qualquer época de chuva agora São poucas chuvas por aí, Felipe Ontem choveu pouco, hoje já está mais fechado Mas acredito que mais tarde lá em cima no litoral deve ir Fica melhor Lá no litoral é muito raro chover Fica nublado, mas não chove Opa Então, gente, o que nós fizemos? Nós viemos então de avião, né? Lá de Vida Copos de Campinas No estado de São Paulo E aí são duas horas mais ou menos de voo De São Paulo até Salvador E agora a gente ainda vai pegar um transfer aqui, olha De uma hora Até chegar na Praia do Forte Só que o aeroporto, ele já está próximo aqui, né? Da saída já de Salvador, né? De marco Já está na saídinha Então você vai chegar aqui Se você não tiver um transfer já comprado Que era o nosso caso, já que a gente fechou o pacote por agência Aí você vai pegar um ônibus Ou uma ônibus Táxi, é um táxi, deve ser caro, né? Uma van e tal E vai fazer esse trajeto Então a Praia do Forte você tem todo esse trajeto ainda pra ser feio Aí vai passar pela estrada do Corpo E aí 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 Música Ah, então essa não é a Estrada do Coco. Hoje nós não vamos pela Estrada do Coco, pessoal. Hoje nós estamos indo por outra via. Metropolitana. Metropolitana. O Gino do Trânsito. Por isso que é bom você vir, ó. Porque a gente ia por lá e demorava muito mesmo. Tinha um trânsito pesado lá. Não tinha não. Tem ainda, né? Lá só é melhor dia de sábado e feriado. Sábado, domingo e feriado é bem legal. Dá pra você conseguir passar aqui mais tranquilidade. Mas dia de semana não. Dia de semana é muito bonito. Tem muito radar. Lá é 60 quilômetros. Tem um semáforo. Tem um trânsito. Tem um bloqueio. Tem um protesto. Tem umitted seja sevei está aí. Tem conseguir umbanjo acho estranho. Tem pré-cato é isso que fica. Entregado com a estrada. Tem um caminhão muito barulho. Tem um fogo típico lugar. Tem, é espaço. Tem. Tem. Men Isum nunca queue Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. nos lugares né a maré alta a maré alta Se inscreva no canal. 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 Ah, entendi já. A outra é ali na rua. Uma hora nós vamos lá na outra. A outra é ali na rua. Ah, por isso que eu não gosto desse chapéu deles. Por isso que esse chapéu é um sacolândia. É, mas ele não está aprendendo aqui. Baixinho, gostosinho, tá zangado, fofinho, meu negoço, meu neném. E aí, subindo só, igual a gente grande. E aí, barulho e passarinho. E aí, barulho e passarinho. É uma caminhada. É bom que nós gastamos um pouco das comidas. Quem vai cair? Ai, meu Deus, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Esses gatos da praia. Esses gatos da praia. Olha que caminhada gostosa, né? Essa vegetação. Nossa. Que lindo. Olha aí, gente. Olha aí, gente. Olha aí. Olha aí, gente. Aqui? Será que é cajú? Acho que é. Bom dia Eu ando nos corais Eu falei que tem que vir com um chinelo confortável Para fazer essa caminhada aqui Porque você vem com um chinelo que está machucando o pé Vamos guardar o nome dos baques É aqui que eles guardam as coisas E depois eles falam que fechou o portãozinho Olha lá Bom dia Maré está baixa Olha o calãozinho Vai calando Ai Vai pegar alguma coisa? Tem seis A maré está baixa Então formou todas as piscinas Essa aqui é do Norde? Essa é Essa é bem só piscina mesmo A maré está baixa Tchau Tchau. 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 Meteu o fogo no matagal ali. Rapaz, a hora que eu ia começar a filmar a vilinha, acabou a força. Gente. Gente! Acabou a força, velho. Não tô porque eu queria filmar a volta na força, mas... É, pra voltar, acho que vai ficar do fogo ali, a gente tá passando pra sair dos manhã. Tem que tomar, né? Ana, a gente vai filmar com um pouco de luz ou não? Não. Voltou, voltou a energia, galera. Então aqui, ó, voltando ao assunto, aqui é o início da vila, tá? A gente veio dali do hotel, né? É aquela rua que eu mostrei pra vocês agora há pouco, que pega os transportes, né? Que chega da vila por ali. E aqui é o comecinho, ó. Tem alguns bancos. Tem outros ali também, né? Na galeriazinha. Aqui, ó, foi reformada toda essa pavimentação aqui da vila. E hoje é sábado. Mas não é alta temporada. Estamos em maio. Então vamos ver como é que tá o movimento hoje da... Da nossa vilinha. Aqui é o número do PIGS. Que da toalha. É o número do PIGS. Vamos ver o outro, né? É o segundo. Tá, ó, né? E depois, ó, ó... Ó, ó, ó. Um pouquinho, ó, ó, ó. Obrigado. 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 Aqui nesse largo da... Aqui no meio a... Onde tem... Essa casinha aqui que era a casa da farinha. Eu não sei se vai voltar a ser a casa da farinha depois. A casa de farinha era... Fazia tapioca. E é de uma cooperativa. As pessoas que faziam uma tapioca bem tradicional. Aqui era muito gostoso. E depois que reformulou tudo... Não teve mais, né? E não sei. Pode ser que depois tenha. E aqui é... Nesse palquinho às vezes tem show de música ao vivo. Então é... É bem divertido assim. É bem legal essa... Essa parte aqui. Tem alguns restaurantes que estão... Pode ver que tem uns restaurantes fechados e tal. Não é tanto porque... É baixa temporada agora. É porque acabou a força hoje. E ficou um tempão sem energia elétrica. Então... Eu acho que eles tiveram que dispensar alguns funcionários e tal. Porque demorou bastante pra voltar. E aí acabou que alguns lugares não abriram mais. Eles tiveram uma ideia ótima. Tira! Aí tá... Tira! 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 Amém. 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 Acarajé. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL